Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noel Snooker. Hoje nós vamos ter aquele quadro bate-bola, que é o rapidinho. O meu editor pediu uma tacada qual eu fizesse em menos de um minuto. E eu sei que você vai gostar, porque ao longo da minha carreira eu já vi muitas tacadas que acontecem, é o que ele pediu. Por exemplo, a bola está próxima da caçafa. Como que eu vou encaçafar a bola preta? Então muitas pessoas acabam batendo em cima da bola branca. E em cima da bola branca ela vai pegar nessa tabela e vai patinar aí, você parar aí. Que é o que todo mundo faz, que é assim. Olha aí, a branca fica aí. E aí eu não pego a bola que eu preciso, que é a bola 8 no caso, ou a bola 7. Então, mostrando para vocês aqui, é embaixo da branca. A tacada certa é embaixo da branca e dê preferência um pouquinho de efeito para cá. Batendo embaixo da branca, você não precisa bater muita força. E ela volta e você acaba pegando bem a bola 7. E aí... É isso que você queria, meu editor? Forte abraço a todos vocês. Espero que gostaram da dica.